Termina hoje dois importantes prazos para as eleições deste ano. O primeiro é a solicitação para o voto em trânsito e o segundo é para que os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida possam solicitar uma sessão de votação acessível. Alex Atanásio tem as informações. Olá Lira, eu estou aqui com a analista do TRE, Alexandre Azevedo, que vai nos trazer mais informações aí e esclarecer todas as dúvidas sobre esses dois assuntos. Doutor Alexandre, a gente queria começar já o seguinte, mostrando e informando para quem está em casa o que é exatamente então esse voto em trânsito. Conta pra gente. O voto em trânsito é uma facilitação que a justiça eleitoral criou para o eleitor, para que ele possa exercer o seu direito de votar. Se esse eleitor não estiver no dia da eleição, no seu local de votação, na sua cidade, no seu município, no seu estado, ele pode requerer à justiça eleitoral até a data de hoje para que vote em trânsito. Informando, olha, no dia do primeiro turno ou no dia do segundo turno ou em ambos, eu estarei em tal localidade. A justiça eleitoral, então, vai permitir que esse eleitor vote aonde ele se encontrar, desde que atendido os requisitos legais. Bom, hoje, por exemplo, como é o último dia, aonde esse eleitor deve se dirigir? Como é feita essa solicitação? O eleitor, de forma bastante simples, pode se dirigir até a sua zona eleitoral, ao posto de atendimento do seu município e fazer essa informação, que no dia da eleição estará fora do seu domicílio eleitoral e aí será permitido a ele votar aonde ele se encontrar, desde que cumprir os demais requisitos legais. Bom, então, o nosso próximo assunto é justamente a questão das sessões acessíveis. A gente sabe que tem muitos eleitores que são cadeirantes e precisam, então, de votarem numa sessão que ofereça essa comodidade. O que fazer, doutor Alexandre? Ele pode comunicar à justiça eleitoral também, até a data de hoje, informando dessa situação. A justiça eleitoral, então, vai possibilitar, sempre que possível, que a sessão eleitoral desse eleitor seja colocada num local que tenha acessibilidade maior para o eleitor.